vamos fazer atualização do sistema os parâmetros dessa semana ficaram assim amônia 0,25 nitrito 1, oxigênio 11, pH 7, KH e GH duas gotas esse aqui foi o milho que foi plantado semana passada já começando a fornecer para as galinhas esse aqui tivemos o problema do escorregamento desceu mas teve um crescimento bom não teve chuva não teve excesso de água nasceu tudo por igual o sistema agora está separado das caixas e aí 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 e aí